Olá, amigos trocadalhos e trocadalhos, seja bem-vindo mais ao vídeo do canal e hoje tem a unboxing duplo da Mystery Box Box Obscuro e Box 19 Foras da Lei ou seja, confira o vídeo e esses dois vídeos que montei agora beleza? Vamos logo pro vídeo Finalmente, essa é a Box 18 que era pra chegar em fevereiro, teve alguns probleminhas e com esses probleminhas atrasou, deu problema até correio pegar fogo pegou mas deu tudo certo vamos ver o que tem aqui que esse é o tema obscuro a gente vai ter umas coisas de terror tem bastante coisa aqui tem item da loja também que eu comprei nossa, tem muita coisa aqui vamos abrir por parte aqui vamos abrir aqui, ó, primeiro temos aqui, item da loja a gente aqui vamos comprar os itens da loja que eu tô bem a fim de ver logo então a gente tem que ir esperando eita quer o Power Hand? não, não, não sei quem que era aqui, ó, que maneiro é o Itch caraca, como que é maneiro o Itch a gente sabe que era tão maneiro assim ó, o palhaço tem o Ice o balãozinho dele ó, tá murchinho o balão ó, que maneiro fica de pé, não sei vai cair porque tá também aqui no tecido e ele vem uma basezinha pra colar ele maneiro o Itch tem a carinha de safadinha temos outro item aqui vou deixar aqui deitado senão ele vai cair temos outro item da loja aqui, né, nesse box obscuro ó, mas aqui ele anda não o Itch tem a ver com obscuro e é o item e esse é o Power Hand eu sei porque eu comprei da loja e o que que vem, né o Power Hand do Fred Gruber ou seja, completou a minha coleção ó, que maneiro agora completou minhas garras e eu comprei não sei como que vai vir acho que mês que vem deve vir e eu comprei aqui o Minimix do Fred Gruber ou seja, vai ficar bem louco o Fred vs Jason aqui no meu quarto vamos ver aqui o primeiro item da loja aqui da loja, do Mr. Fox que é ela a poêmica Samara mas eu pensava que ela era menorzinha, mais gordinha aqui é a Samara do chamado ou seja, temos o Pennywise e a Samara aqui no mês temos aqui o Jack Chan e agora é o mês macaco olha, é o amuleto do macaco que veio nesse mês tô rolando as palavras tudo de maneiro temos aqui a gente que fez o que que é isso? não tenho nenhuma ideia se ela era o vídeo ah tá e essa daqui é a nova coleção Scoop de Art que é o Morgan Freeman eu quando vi a foto a primeira vez eu pensava que ela é gigantesca tipo, do tamanho do do Pennywise mas é uma miniaturinha pequena ele vem de uma cor meio barro marrom mas é maneiro deixa aqui ele fica de pé porque tem a base com a grava e vamos aqui a caixa escura tá acabando e aqui acabar caixa de vez temos o imã de geladeira da nuiva de Chuck já teve alguma coisa do Chuck na Mr. Box? acho que não temos aqui isso ah tá são meus colecionários aqui o do iluminado lá Harry Jones não importa isso é de uma geladeira ah o Beetlejuice e o é o Jack esqueci o nome lá do personagem e esse daqui não veio adesivo mas é pra dar pra um amigo esse daqui ou seja eles mandaram um duplo pra justamente apresentear um amigo vamos aqui ler a cartinha mas eu acertei tudo aqui eu acho o tempo daqui não tinha muito mistério e os dois itens da loja vieram Samara coleção Talismã bolacha de chope e pílitos de terror coleção Iman Mix e Nova de Chuck e Scoop de Arte ou de Ace vai ser a bela coleção começa com o Morgan Freeman e vamos aqui dar aquela raspada no serinho pra ver se eu ganhar aqui posso ganhar um prêmio mas eu vou raspar com vou raspar com a ai filho com a com a garra do Fred será que eu faço isso ou não faço infelizmente foi na trave ganhei duas e essa foi a caixa obscura número 18 finalmente depois quase pegar fogo no inferno mas chegou e é isso aí fogo do inferno dos correios que teve a notícia que pegou fogo na central mas é isso aí finalmente biscoio Samara pra botar medo mesmo mas eu gostei pra caramba e se você quer ver o que tem nessa caixa daqui a 19 que são os foras da lei veja aqui o vídeo do card e o vídeo do tela final que já vamos fazer aqui agora e um boxe duplo beleza? valeu? assina o canal dê like se inscreva compartilha comente o que você achou e é isso aí a gente ainda falou fui então vamos lá o primeiro do trocadalho eu quero rir o papo vai ser reto vai ser dado agora pra vocês se inscreve aqui no canal trocadalho 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 pra caramba aí galera se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui ó trocadalho o nome dele ótimo não tá ótimo também hein talentoso e humorista esse gostei trocadalho que bebe bebe